É isso aí galera, quem fala aqui com vocês é Nebesky E hoje eu vou trazer um pequeno tutorial de configuração do DeckStory Bom, o DeckStory é um software de gravação de captura de imagens Assim como o Fraps, o Bandcam e entre outros Bom, nessa sessão é onde se configura o posicionamento dos FPS Durante a gravação, os screenshots, enfim, durante o funcionamento do programa Eu gosto de deixar nessa posição mesmo padrão Mas cada um pode mudar onde bem entender Passando a setinha do mouse nesse monitorzinho, aí você clica Clicando e vai fixar a posição do FPS Aqui no meio é Disable, então ele não vai aparecer na tela Clicando em cada um dos pontos ele vai mudando Eu deixo na posição normal mesmo, padrão Nessa próxima aba aqui, onde você vai configurar a pasta onde os vídeos serão salvos No caso aqui já está configurada a minha Mas eu vou fazer para vocês verem aqui como é que faz a configuração Vou mostrar aqui Então aqui você vai selecionar a pasta No caso aqui tem outro HD onde eu deixo os jogos Então tem a pasta aqui DeckStoryVideos Caso não tenha, você pode criar Clicando em criar nova pasta Aqui, ó HDStoryVideos2, vamos dizer Aperta Enter, teclado Depois OK Já tem seleção nas duas pastas Mas como eu vou gravar em uma delas só Vou deixar só a primeira selecionada Aqui em Folder to Save Screenshots É a pasta onde você vai salvar os seus screenshots Então clicando aqui no Heifer Folder Você pode escolher a mesma pasta Onde vai gravar os vídeos Ou até outra pasta No caso aqui eu vou usar Vídeos2 Depois eu posso estar renomeando ela também Mas só para mostrar para vocês a pasta Onde vão ser salvos os screenshots Então tá OK Na próxima aba Hotkey É a seção onde você vai configurar a tecla Para iniciar ou terminar a captura do vídeo No meu caso aqui eu uso o Scroll Lock Mas cada um pode usar uma tecla diferente Eu vou mudar a tecla aqui para exemplo Vou colocar aqui F9 Então toda vez que eu teclar F9 durante o jogo A gravação vai iniciar Teclando novamente Ela vai terminar Outra coisa que eu esqueci de falar E lembrando agora Essa segunda cor aqui Da sessão de Overlay Onde vão ser mostrados os FPS Essa segunda cor É a cor que vai indicar Que o vídeo está sendo gravado No caso verde É que vai ser mostrado os FPS Quando não está sendo gravado um vídeo E a partir do momento que começa a ser gravado A indicação de FPS vai ficar laranjado Que é aqui né No caso a cor que eu escolhi Mas você pode escolher outra cor também Como vermelho Por exemplo Eu vou deixar a laranjada aqui mesmo Então voltando aqui a parte de configuração A segunda tecla aqui que eu uso também É para salvar os screenshots Eu uso F11 Alguns jogos tem macros nessas teclas Então é bom você usar uma tecla Que não está ligada a nenhum macro Eu uso F11 porque A maioria dos jogos não tem macro Nessa tecla Então vamos para a próxima aba aqui Que é a Movie Settings Aqui que será configurada a qualidade do vídeo Digamos o tamanho do vídeo também Nessa parte de codecs Eu uso o codec padrão do Deck Story Mas você pode usar Cada um pode usar um codec externo também Aqui tem alguns Por exemplo O Band X264 XVID Codecs externos Mas eu gosto de usar o Deck Story também Que ele funciona melhor Aqui nesse botão parece uma caneta É onde vai ser configurada a qualidade Entre aspas do vídeo Aqui em format eu uso Low Quality Isso não significa que o vídeo vai ficar com uma baixa qualidade Significa que o vídeo vai ficar com um tamanho menor Se vocês configurarem para True Quality RGB Por exemplo O vídeo vai ficar com um tamanho maior Do que no Fraps Por exemplo E provavelmente alguém que está buscando o Deck Story Quer uma qualidade de vídeo boa Um tamanho menor que do Fraps Eu uso aqui o Low Quality Ele fica com um tamanho menor E a qualidade muito boa E uso a opção Compress Que é para comprimir o vídeo Durante a gravação Essa opção é recomendada para processadores De quatro núcleos Ou mais Para que não se tenha Perda na qualidade Ou queda de FPS Durante a gravação Então vamos lá Aqui em Frame Rate Onde vai ser escolhido A quantidade de frames Que o vídeo será gravado Então independente do jogo Está rodando a 60 FPS 100, 120 A gravação do vídeo Vai ficar sempre em 30 FPS Então o jogo pode estar rodando a 60 FPS E o vídeo será gravado em 30 No caso eu uso 30 Que é melhor para fazer a edição dos vídeos Mas tem gente que gosta de usar 60 FPS Então pode usar também Eu uso 30 para editar os vídeos Tanto porque Como a maioria dos meus vídeos vão para o YouTube O YouTube limita os FPS a 30 Aqui em Output Eu não marco nada Em File Format Deixo o AVI Aqui em Scaling Você deixa em 100% Para gravar 100% da tela Bom, na próxima aba aqui Vamos ver aqui Configuração do áudio Essa parte aqui É onde será gravado O áudio do jogo O áudio do sistema Então você deixa selecionado aqui Como padrão PCM Ele normalmente vai vir Em 48.000 Hz por 16 bits E eu deixo em 44 Que não muda a qualidade Basicamente de um para o outro Mas é melhor para gravar Aqui você vai selecionar também Em Device O dispositivo De áudio do seu computador Boa parte dos computadores hoje em dia Usam Realtec Então Vai ser a mesma parte da configuração Ou se não tiver nenhuma opção Nessas aqui Vai ser o dispositivo de áudio padrão Mesmo do Windows Vai estar selecionado E se não tiver Cada um seleciona aí Aqui Nesse sinalzinho de mais Você pode adicionar Uma nova track de áudio Para ser gravado junto com o jogo Por exemplo Quem faz Gameplays Vai poder Gravar o áudio da voz Assim como eu estou fazendo o vídeo aqui Durante a gravação Também do seu jogo Então vamos clicar aqui Clica também no 2 Aqui No quadradinho com o número 2 E vai selecionar a mesma coisa Aqui PCM Audio codec E áudio formate 4411 16 bits estéreo Só que aqui nesse caso Vamos selecionar o microfone Aqui no caso Eu vou usar o microfone Da Realtec mesmo Que é o da placa de áudio Ele está selecionado aqui Se você quer usar um botão Para gravar a voz Independente de estar gravando o vídeo Se você quer gravar a voz Em determinado momento Você pode usar essa opção Né Aqui Use a Push to Talk Hotkey Mas antes disso Você tem que configurar A tecla Para gravar o áudio Aqui no caso Push to Talk Né Vamos dizer que Usar F8 Então toda vez que Por exemplo Usar F8 Ou vamos usar outra aqui A barra invertida Vamos estar gravando O áudio do microfone Então para você fazer um comentário Durante o vídeo E enfim Né Aqui na próxima aba Screenshot Vocês vão selecionar A qualidade Do screenshot E o formato Da imagem Essas opções Aqui desse lado Aqui A gente não vai Não vai mexer Vai deixar tudo normal Padrão Em File Format Então vamos escolher JPG Ou JPG Ou PNG Eu uso o JPG mesmo Qualidade sempre Em 100 Né É Aqui a opção De incluir o mouse Cursor do mouse E eu deixo desabilitado Né As vezes Dependendo do jogo Que vai tirar a print Aí Vai aparecer o mouse Em Scaling Deixa 100 Deixa normal Padrão também Nessa outra aba Aqui É Muita gente não gosta De mexer no escopuração Eu particularmente Também não mexo em nada Aqui Por exemplo Se você tem Mais de uma placa de vídeo Você pode Habilitar essa opção Enable Multi GPU Fix Code Aqui como eu tenho Uma placa de vídeo só Né Uma single GPU Então eu deixo desabilitado Essas outras opções Eu não mexo também E só em Processing Threads Pra quem tem Um processador Quatro núcleos Seis ou oito Já tem uma folga Digamos assim Uma folga Durante a gravação Então eu seleciono Só Dois Pra utilizar Dois Threads Durante a gravação Os outros Seis threads Vamos dizer Os outros seis núcleos Vão ficar responsáveis Aí pra Eles vão auxiliar No processamento De gráfico Do jogo Né Então deixa Essa opção aqui Marcada Coloca Eu tô usando dois Se tiver um processador Mais fraco Deixa um E Quiser usar mais Mas Pelos meus testes Aqui não tem necessidade Então eu uso dois Mesmo Tá Muito bom Nessa outra aba Aqui Global Settings Não vai mexer nada Né E é isso aí Programa configurado Um tutorial básico Pra quem quer Usar ele como Uma alternativa Ao Fraps E é isso aí Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Também Que eu vou estar respondendo Também Galera que curtiu o vídeo Não esquece Deixar um Gostei aí embaixo Se gostou muito Quer compartilhar Com os amigos Pode compartilhar O vídeo também São nossos favoritos E é isso aí Até a próxima Até o próximo tutorial Gameplay O vídeo Enfim Até mais Um abraço pra todos E valeu